Fala aí pessoal do canal Chaveira Bell, hoje eu tô gravando um vídeo aqui dentro do meu veículo, do veículo de trabalho, mas no seu caso você vai estar tomando nota no seu carro, né? Vou só lembrar você aí pessoal, pessoas do canal Chaveira Bell, um detalhe, né? Um detalhe pra vocês aí, hoje em dia pessoal tá muito comum as pessoas não fazerem revisão no seu carro, né? Tá muito comum as pessoas deixarem pra outro dia, outra hora e vão viajar com um carro impróprio, impróprio, impróprio pra conduzir um carro que não pode te dar aí, né? Problemas na tua viagem, tá chegando o final do ano, eu tenho certeza que você quer sair com a sua família e quer ter tranquilidade, quer ter paz, quer desfrutar das férias, né? As férias, perdão, escolares são aí, então vou dar uma dica pra vocês. O simples fato de você calibrar o seu pneu conforme manda o manual do veículo, né? Se você não tem, você pode baixar o manual pelas informações do seu veículo pela internet Saber qual que é a calibragem certa do seu pneu, ele te dá um consumo, te faz economizar A gasolina que você coloca, lembrando que a gasolina, qual a diferença da comum, da aditivada, nos carros flex, o álcool A gasolina comum é uma gasolina, digamos assim, você pode ter certeza que ela é mais... Hoje em dia, a gasolina comum, ela não é muito indicada, sabe? O álcool também não é muito indicado para carros flex, né? Você tem que ter um posto de confiança, né? Onde você sempre abasteça e detalhe, se você pegar, vamos seguir em frente aqui Se você pegar um posto que você abasteceu uma vez só e o seu carro já começou a reinar Se você ligou o seu carro, o seu carro começou a dar umas falhas Não é bom você abastecer impostos, digamos Se você vai viajar, existe um aplicativo, estou falando do Paraná Da Celepar, que você calcula o preço do combustível No Paraná inteiro Então, digamos que eu saia aqui de Fazenda Rio Grande e vá para o norte do Paraná Eu tenho uma noção quanto que vai estar a gasolina lá em 10 dias Ou em 7 dias de atualização do aplicativo Então compensa você mais abastecer aqui num preço sugestivo Com uma gasolina boa do que você chegar no meio do caminho E ficar na reserva, né? Sem falar que o tal do barato sai muito caro, entendeu? E eu vou deixar esse comentário para vocês Vou estar deixando algumas descrições no link do vídeo Qual aplicativo que você pode ver Não só gasolina, como pneu, como acessórios, lojas E sempre lembrando, em questão da geometria, do balanceamento do veículo Da chave também, né? Verifique se a sua chave não está trincada Se ela não está com defeito Dá uma olhada na sua chave, se ela não está torta Porque se ela estiver torta, rachada Pode ocorrer o fato de você quebrar ela em meio caminho Certifique-se se você tem uma chave reserva Aonde está essa chave reserva Certifique-se de tudo isso Para você poder viajar e curtir aí o verão Curtir o dezembro, né? As festas aí com toda a segurança, tá bom? Esse é o desejo do canal do Chaveiro Abel E antes de mais nada Antes de você pegar a BR para viajar Com o seu veículo, com a família Certifique-se que o seu carro está balanceado Que os pneus estão alinhados Que eles estão bem calibrados Que a água do radiador Ela está no nível correto, né? Que ela não está abaixo do indicado Verifique isso Porque são detalhezinhos pequenos Mas que podem te dar uma dor de cabeça enorme Verifique antes de sair em uma rodovia Os espelhos Ajuste os espelhos Vai pegar uma viagem cansativa De quatro horas, seis horas Ajuste o espelho Ajuste o banco em uma posição Não faça uso de bebida alcoólica De modo algum em viagens E sempre se você for viajar Em um período maior que oito horas Leve um outro condutor também Apto a conduzir Para que você não seja cansativo Não dirija de dia, de noite Se você for dirigir Um conselho do Chaveiro Abel Que você vá de manhã Pela manhã é melhor Do que você ir à noite À noite é muito mais perigoso Se você precisar viajar dias Reveze com uma ou duas pessoas Para que a sua viagem O seu passeio As suas férias Não sejam uma dor de cabeça Tá bom pessoal? Fica a dica aí do Chaveiro Abel Curte aí Coloque seu comentário Um abraço E boa viagem E boa viagem Certifique-se que o seu veículo Está dentro dos parâmetros Da legalização Lembre-se do farol alto Farol na posição correta Não vai andar sem farol Não vai andar sem pisca Antes de sair Certifique-se que todos os piscas As luzes A buzina Os itens de segurança Estão Estão válidos Se o seu documento Do seu carro Está em dia Para você não parar Numa blitz E não ser autuado Aí no meio do caminho Tá bom? Um abraço aí Do Chaveiro Abel Fica as dicas E curte O nosso canal Do Chaveiro Abel Dicas para suas férias Para suas viagens Tá bom? Um abraço E tchau, tchau Boa viagem Tchau, tchau